Nós tivemos três operações na nossa região nesta semana Foram a Operação Hades, desencadeada por investigação em Araxá Que visava o combate ao tráfico de droga Onde teve mandato de busca e apreensão cumprido na penitenciária Em alguns bairros de patrocínio A Operação Cronos 2, que foi desencadeada pelo Conselho Nacional de Chefe de Polícia Ocorreu em todo o país Foram 937 alvos e um alvo era nosso aqui de patrocínio Que a doutora Ana representou pela prisão Combatia o homicídio e o feminicídio E tivemos a Operação Pseudo Que visou combater a fraude na vistoria de veículos aqui na Siretran E a falsificação de documento público Nessas vistorias para a elaboração dos documentos de veículos Ao todo nós já identificamos mais de 60 documentos falsificados Essas vistorias falsificadas Já identificamos um despachante envolvido Já ouvimos esse despachante ontem Que confessou a falsificação Nós investigamos possíveis participações de funcionários da polícia Mas não houve qualquer participação O próprio despachante já confessou que fez tudo sozinho Tentando angariar mais proprietários de veículos para ganhar mais dinheiro E com facilidades de não passar pela nossa vistoria Porque desde o ano passado foi implantado o sistema de agendamento E o maior controle dos veículos que estão sendo vistoriados Nós tivemos mais de 8 veículos já identificados com falsificação de chassi Falsificação de numeração de motor Ou mesmo com peças de furto e roubos De outros veículos na nossa reação Se eu não identificamos esses documentos falsificados Amanhã nós vamos fechar a Siretran Então eu peço para que a população de patrocínio Não venha na delegacia regional procurar a parte da Siretran Porque nós vamos fechar a delegacia da Siretran Nós vamos fazer um pente fino em todos os últimos 6 meses De todos os documentos de todos os despachantes Para ver se a gente acha mais documentos falsificados E se achar esses documentos falsificados Nós vamos fazer a vistoria em todos esses veículos Qualquer irregularidade com esses veículos Eles serão apreendidos E os documentos que já foram emitidos Serão cancelados Então nós vamos pedir para o Detran em Belo Horizonte Cancelar todos esses documentos De veículos que estejam com qualquer irregularidade E foi apreendido também um celular na penitenciária? Isso, isso, isso decorreu da Operação Hades Com a doutora Ana que foi feita a busca e apreensão Mas essa operação foi toda comandada pelo delegado de Araxá E a doutora Ana só cumpriu os mandados de busca As identificações dos autores aqui E o cumprimento do mandado de prisão Daquele que estava solucionando como falei Ela foi toda desencadeada pelo delegado de Araxá Então ele visava a apuração de tráfico de drogas Em toda a nossa região, patrocínio Uberá, Baraxá, Campos Altos, Ibiá Então foram chegando a esses alvos Que estavam comandando o tráfico de drogas na nossa região Então várias pessoas foram presas em Uberá, Baraxá Uma pessoa presa aqui em patrocínio Em decorrente desse comando no tráfico de drogas na nossa região